A paz, querida. Hoje nós estamos no 27º dia do desafio 30 dias de oração pelo marido. E o motivo de oração de hoje é pela vida espiritual do seu marido. Já estamos na reta final do nosso propósito de oração. Tenho certeza, minha querida, que o Senhor já está trabalhando ao seu favor. Quem sabe você ainda não percebeu, quem sabe você ainda não está vendo nada. Mas creia que Deus está trabalhando por detrás dos bastidores. Que Deus está trabalhando lá no profundo da alma e do coração do seu marido. Algumas mulheres, elas têm enfrentado a provação e a angústia de ver os seus esposos tão alheios e tão distante do caminho do Senhor. Por um motivo ou outro, estes esposos se distanciaram e eles não têm mais força para retornar ao primeiro amor. No desafio de hoje, ore para que o seu esposo reconheça o quanto ele está distante de Deus. Minha querida, continue orando para que o seu esposo sinta desejo de estar perto de Jesus. Que o seu esposo sinta desejo de caminhar ao lado de Jesus. Ore para que o Espírito Santo revele a salvação na alma e no coração do seu esposo. Ore para que ele reconheça e concorde com Deus a respeito da sua vida pecaminosa. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E no desafio de hoje, se o seu marido está distanciado ou se ele nunca se entregou a Cristo, Ore para que o Espírito Santo o convença o quanto ele é pecador, o quanto a vida em que ele vive é uma vida pecaminosa. Ore também para que o Espírito Santo o convença que haverá juízo. E ore para que o Espírito Santo dê a ele desejo de viver uma vida justa diante de Deus. Também, amada, ore para que o seu esposo tenha forças para confessar ao Senhor as suas falhas, os seus erros. Ore para que nasça no coração do seu marido um verdadeiro arrependimento. Que nasça no coração dele um desejo de se entregar a Cristo. Eu creio, minha amada, que o teu esposo terá um encontro no caminho com Cristo. Assim como o Salmo teve um encontro no caminho de Damasco, um encontro que mudou totalmente a vida dele, que transformou totalmente a vida dele. Creia que o seu esposo também terá um encontro com Cristo. Salmos 51 diz, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Que o seu esposo possa reconhecer as suas transgressões, os seus pecados. Que o Espírito Santo possa confrontá-lo pela maneira que ele vive, pela vida pecaminosa, distante do Senhor. Que esta seja a oração e o desejo do coração do seu marido, em reconhecer que o pecado está diante dele. E a partir do momento que houver um reconhecimento, minha querida, o Espírito Santo vai começar a trabalhar de forma muito única, muito especial na vida do seu esposo. Também ore para que Deus te dê estratégia, para que você tenha atitudes sábias para trazer o seu esposo para Cristo. O apóstolo Pedro, ele diz que não é por muito falar e nem por pregar que a esposa ganha o seu esposo não crente para Cristo. Mas é através do seu testemunho. É através de uma vida sábia. É através do seu procedimento que as esposas são convidadas a trazer o esposo que não conhece a Cristo para Cristo. Por isso, minha amada, ore para que Deus te dê estratégia, te dê direção, te dê uma vida de piedade, uma vida de uma mulher de Deus, para que através da mudança que há na sua vida, o seu esposo sinta o desejo de servir a este Deus que muda, que transforma e que liberta. Amém? Se o seu esposo serve a Deus, se ele é um cristão, agradeça a Deus. Agradeça pela vida espiritual do seu esposo. Louve ao Senhor, porque o seu esposo teve um encontro com Cristo. Teve a vida transformada e hoje ele é um servo de Deus. Deus, agradeça ao Senhor com toda a sua alma. Amém? Quero orar por você neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora, Deus, mais uma vez, eu apresento esta mulher diante de Ti, que tem clamado, que tem buscado e intercedido pelo seu esposo. Pai querido, visita essa esposa, que tem o seu esposo que ainda não é crente, que ainda não te serve. Senhor, visita ele neste momento, Senhor. Espírito Santo, fala com ele. Espírito Santo, confronta, Senhor, este marido nesta hora. Senhor, traga ele para os Teus braços, traga ele para a Tua casa. Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano na vida deste homem. O Senhor tem um plano de salvação, de libertação, de fazer ele Teu Filho, Pai. Traga ele, Senhor. Trabalha, Espírito de Deus, na mente, no coração. Ilumina a alma para a salvação, ó Pai. Tira ele deste mundo perdido. Tira ele, Senhor. Liberta das cadeias que o aprisionam. Liberta, quebra, Deus, aos gemas. E traga ele para a liberdade que há em Cristo Jesus. Também, Senhor, eu Te agradeço por essa esposa que tem clamado pela vida espiritual do Seu esposo, que já Te serve, que está na Tua presença. Toma, Senhor, a vida espiritual deste marido. Ajuda, dê força. Livra de toda tentação. Livra, Senhor, de todo mal. Que ele possa continuar firme na Tua presença e ter uma intimidade cada vez maior contigo, ó Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Amém.